Para ressecamento nos olhos, tem outro tratamento que não seja o colírio? Na verdade, tem algumas recomendações sim, tá? O principal deles é beber bastante água. Então, a cada 20 quilos que você pesa, um litro de água. Se você pesa 60 quilos, são 3 litros de água. Além disso, o que é importante fazer para manter o olho bem lubrificado? Consumir ômega 3. Ômega 3 em comprimidos, normalmente vem em cápsulas, 2 comprimidos depois do almoço. Isso ajuda bastante para lubrificar o olho. Outras coisas que existem também, você evitar de tomar banho muito quente. Quando a gente toma banho muito quente, o olho vai ficar ressecado. Então, se der para tomar um banho frio ou um banho morno, ajuda. Muitos pacientes reclamam que o olho coça, principalmente depois que sai do banho. É por causa disso. Evitar muito tempo de ficar no celular e computador, porque o celular e computador a gente acaba piscando menos que o normal. O normal é a gente piscar 20 vezes por minuto. Quando a gente está lendo alguma coisa, um livro ou celular ou computador, a gente acaba piscando 15, 14 vezes. Isso acaba deixando o olho mais seco. Outras dicas é controlar bem as doenças, controlar a pressão, diabetes, artrite, artrose, fibromialgia. Qualquer doença pode deixar o olho seco também.